Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chat, alguém conseguiu entender como é que é o nome desse personagem? Eu espero que você está pronunciando corretamente. Let's go, temos Anyrap com um bacinho. E lembrando, se você está caindo aqui de paraquedas, tá? Os reacts que eu faço para Anyrap relacionados a animes são publicados lá no Animes do Moreno. E antes do play também nesse vídeo, eu quero pedir, por favor, dê um like aqui. Comenta o que você achou do jogo, tá? Falando nisso, eu vou dar a minha opinião sobre o que eu achei do jogo no final do vídeo. E se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Let's go, gente, para a justiça! E se inscreva também no Animes do Moreno, que está aqui. E aí E aí E aí Não tem a espada longe dos inocentes Mas como se soubesse o que eu sacrifiquei O que eu perdoe a lamina Eita O que eu perdoe o assassino Jurei provar meu valor Salto de fé Diretamente pra glória Escreve nas linhas Moldando toda a história O que eu perdoe os seus feitos Faremos um tocado em sentimento Simples assim Mais uma pena Está manchada de vermelho Nossa, eu senti um calafrio agora Cara, esse beat Com o sangue em suas mãos O responsável Eu sou o assassino O assassino Quem era antes não é mais quem sou Assim O assassino O assassino O assassino para trás fazer das trevas virarem seu nem eu me perdi na escuridão para que se faça a luz esteja o fim dessa pressão uma interrogação só quem era ou não você da referência minha mente escondo medo no capo só poder com essa missão então como eu poderia entender o que eu preciso fazer se eu ainda não consigo ver só decida por si só que você deseja ser ou decida por si só que quem você quer ser quem você quer ser gostei muito dessa eu adoro esse pedaço velho a justiça o que forjar o seu caminho pra lembrar quem sou e de quem posso ser olhos nas costas, viragem na visão o mundo será lavado com o sangue em suas mãos responsável eu sou o assassino o assassino Vamos lá gente, eu disse que eu ia dar as minhas opiniões sobre o jogo até agora né, então, eu não vi nada do jogo ainda É, não comprei o jogo, até porque não comprei o jogo né, já que basicamente não faço mais conteúdo sobre games no geral Então, não tem tanto porque assim, de eu comprar tudo mais, então, quando agora eu tô querendo saber sobre um jogo, quando eu tô querendo me informar sobre um jogo Eu vou assistir pessoas jogando né, e ainda não cheguei no momento de começar a ver a série do Alan, por exemplo, ou outra pessoa jogando o Assassin's Creed Mirage Porque eu tô terminando outras antes, na frente né, mas, seguindo, por mais que eu não tenha assistido ainda nada, quer dizer, de gameplay em si Eu vi um clipe específico da Live do Alan, que velho, é um assunto muito pertinente, sabe, de falar Que beleza, a Ubisoft, ela perdeu muito espaço e muito conceito na mente dos fãs de games e tudo mais Por conta de vários lançamentos pífios, superestimados, o que foram com muita expectativa decepcionaram grande parte do público Sem contar os bugs e tudo mais Mas, eu acho que esse tipo de tratamento é um pouco desnecessário, tá ligado A pessoa tá lá, mal começando o jogo, tá com tipo 5, 10 minutos de gameplay, a pessoa já tá lá, o pessoal no chat já tá lá enchendo o saco Falando uma porrada de asneira, tá ligado Sem realmente ter contato com o jogo ainda Sem realmente ter a experiência O testar a bendita criança, né Obviamente não é com relação a jogo, não Mas fazer um comparativo aqui semelhante que aconteceu na minha vida Que aconteceu na minha vida alguns anos atrás, tá É, pra quem não sabe, os membros aqui do canal e os subs da Twitch decidem quais são os animes que eu vou assistir Tá, toda vez que eu termino um anime eu faço uma enquete E são os membros aqui do canal e subs da Rochinha que decidem qual é o próximo anime que eu vou assistir Simplesmente, três moderadores meus me encheram o saco falando Moreno, coloca a Kaguya-sama na lista Moreno, coloca a Kaguya-sama na lista de possíveis votantes, por favor A gente confia, a gente sabe que você vai amar isso aqui Ah, eu pesquisei por alto o que era a Kaguya-sama Eu vi que era comédia romântica, Ron Con, né E eu não sou fã de comédia romântica É, tipo, desde que eu me entendo por gente Só que aí o que foi que eu comecei aí a fazer, falar, né Não, não, não vou botar isso aí não Não quero dar chance pra essa desgraça vencer não Eu quero distância, não, não vou colocar, não vou colocar E aí os meus moderadores insistindo, tá ligado Coloca, moreno, deixa na enquete Se perder, perdeu e a gente não insiste mais Eu falei, tá, tá, vou colocar isso aí Mas aí ao mesmo tempo aproveitei e coloquei outros dois animes que estavam repartidos na época Eu acho que era Dr. Stone, o outro não lembra agora de cabeça Eu falei, pô, impossível essa bosta aí ganhar de Dr. Stone, né Que todo mundo sabe que eu sou meio nerdola Que eu gosto de ciência e tudo mais Então o pessoal deve votar pro Dr. Stone pra assistir Kaguya-sama ganhou a enquete E vocês não tem noção do nível de revolta que eu tive De ser obrigado a assistir um anime que eu não queria assistir Sabe E tipo, eu até poderia falar Ah não, não vou assistir, não quero Mas o compromisso é esse Quem decide as coisas que eu vou assistir São os membros, são os subs E eu acato com a sugestão, né Mas tipo, se por acaso eu estiver odiando Eu paro em algum momento Só que eu fiz o compromisso Não, beleza Provavelmente eu vou odiar isso aqui Mas eu vou terminar a primeira temporada Daqui a um dos episódios E eu simplesmente me apaixonei pela história Tá No final do primeiro episódio eu já estava Tipo, velho, isso aqui é incrível Isso aqui é maravilhoso E hoje pra mim Kaguya-sama Tá pau a pau com um pisse ali na minha lista de animes favoritos Sabe E tipo Eu Depois dessa situação Eu meio que tô me vergonha na cara E parei pra pensar assim Pô Pra que eu vou ficar fazendo pré-julgamento Sem realmente experimentar Sem realmente entrar em contato Com Com o jogo A sério O filme Tá ligado Não adianta você fazer pré-julgamentos Baseado no que as pessoas vão achar No histórico da empresa Ou alguma coisa assim Você tem que ter contato com a parada Sabe E a mesma coisa que eu acho que acontece com Esse Assassin's Creed Mirage Que acontece nesse clipe do Alonzoca É De outros jogos do Ubisoft E de outras empresas também Então eu acho que o O pessoal tá Tipo O pessoal na internet Parece que a cada dia que passa Só Odeio Só Taca ódio cada vez mais gratuito Sabe Antigamente pelo menos você Assistia alguma coisa Relacionado Pra ter um embasamento Hoje não No seu puro achismo Sem realmente ter contato com nada Você vai lá e Destila ódio E cada dia mais Isso tá piorando Infelizmente Né Mas olha Já falei demais Tudo que eu queria falar Obrigado pela sua companhia Gente Até o próximo vídeo E eu fui Tchau Tchau Tchau